Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Estou trazendo informações para vocês sobre o mercado cripto. Está tendo uma queda bem forte, muito correlacionado com esse aumento de juros do Fed. Vai ser um aumento de 3 vezes de 0,5% e mais 3 aumentos de 0,25%. Vai totalizar no ano mais ou menos 3% de aumento nas taxas de juros. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada no Bitcoin com calma. Eu vou explicar para vocês que tem um padrão bem legal se desenhando lá. Quero que vocês analisem. É importante, se você é investidor, não pule esse vídeo. Garanto para você que você vai ter informação que vai te ajudar. E se não estiver, no final do vídeo você comenta aí que a gente troca uma ideia, beleza? Lembrando que se você chegou até aqui é porque esse conteúdo é relevante para você. Rapidinho você clica, se inscreve e vem fazer parte da nossa família, beleza, galera? Então aqui já foi, vocês já estão vendo. Então vai ter um aumento de 0,5% já proposto nas taxas de juros. Dia 3 e dia 4, daqui 6 dias. Então é normal o mercado estar fazendo uma queda, já precificando esse primeiro aumento dos juros. Lembrando que nós teremos mais 2. Então o que é normal? Com mais 2 que vier, jogar o preço do Bitcoin mais para baixo e com os 3 que não. Então talvez nós teremos um aumento, uma retomada de erro, rompimento de topo para o final do ano, ano que vem. 2024, 2023. Então vamos acompanhar aqui, beleza? Então com a inflação atingindo cerca de 3 vezes a meta de 2% do FED, já está bem alto e está avançando muito rápido, diz o Power. Beleza, daqui vocês podem notar que o FED aumenta para um intervalo entre 2,75% e 3% até o final do ano. Então isso aqui pode impactar diretamente o aumento. Isso reflete nesse aqui, o índice de medo e ganância. O pessoal está com muito medo extremo de estar comprando, de estar participando do mercado de alto risco. Porém, galera, quero deixar bem claro para vocês, os dados demonstram que quem consegue passar essa fase e ir acumulando tem muita chance de maximizar o seu investimento. É difícil você aportar o seu dinheiro e ver ele desvalorizando dia a dia, você pode ter certeza. Do jeito que está o mercado, você não vai ganhar dinheiro. Você vai pôr dinheiro para perder dinheiro, visando daqui a um ano, dois anos, quando toda essa situação voltar, quando os mercados aquecerem e terem uma retomada de alta, beleza? Então vamos ver aqui, o finalzinho. Ele é óbvio, eles querem combater a inflação, eles estão bem apertados para estar conseguindo se segurar. Então aqui eles falam decepcionados, por exemplo, o do ano passado foi um ano bem ruim para todo o mercado de investimento. Esse ano começou bem terrível também, Covid, retomada da economia, muita incerteza. Então isso contribuiu para acontecer isso aqui. O Bitcoin, no dia que a gente analisou, ele já tinha feito esse Y aqui, isso aqui é um Y. Fez a correção. Lembrando que toda vez eu trago padrões para vocês, se você quiser tem um link na descrição do curso aí também. E nós estamos criando o nosso curso aqui do canal. O que acontece? Quando faz esse padrão aqui, você teoricamente sairia aqui, bem no fundo aqui, porque você fez um Y aqui. Tanto o Y como o N, vocês sabem que sempre eu falo para vocês. Mas limpando o gráfico aqui, vocês podem notar que estava sendo feita essa LTA aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa LTA aqui, ela estava vindo forte aqui, vou pôr ela de outra cor pela rosa. Até então o mercado estava segurando bastante nos pontos de suporte, que era aqui, aqui segurou bastante, aqui perdeu, voltou. Porém, há 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias atrás, o que aconteceu? Ele rompeu esse LTA. Sempre eu digo para vocês, ele tentou fazer um pivô para voltar, voltou no LTA e olha o tamanho da recusa aqui. Isso aqui é importante, tá? Essa rejeição foi bem forte. Bem forte, ou seja, ele perdeu o N, agora ele está segurando no suporte aqui em R$39.000, galera. E tem bem chance dele vir buscar aqui no mínimo os R$35.000, devido a tantas intercertezas do mercado. Aumento de juros e com o Ethereum não foi diferente. O Ethereum também seguiu o mesmo caminho do Bitcoin aqui, está um pouquinho mais bonitinho aí, mas está na mesma. Testou o suporte aqui de R$2.884, segurou legal. O problema do Ethereum é que ele está em vindo e tem uma tendência de baixa forte. Essa LTB aqui não está conseguindo ser rompida. Pode ver que nós tivemos dois toques aqui. Está abaixo de todas as médias. Tem um curso aqui na descrição, vai estar aqui em cima, bem no cantinho aqui, que explica como vocês operam a média de 8. E vocês podem ver que a média de 8 no diário não está dando compra. Quando daria compra? Se ela retomasse aqui os R$3.200, mais ou menos, e andasse acima. Se ela retoma aqui em cima das três médias aqui de 8, 14 e 21, já começa a ficar interessante. Um cenário ideal é ela voltar na média aqui de R$200, que está em R$3.143, esse era o cenário ideal. Porém, com essa recusa aqui de LTB, ele pode estar fazendo uma recusa também. Se vocês notarem aqui, não é perfeito, mas nota. Fez um fundo, corrigiu aqui, perdeu o fundo que eu falo para vocês, que é o fundo anterior aqui, e fez um fundo mais baixo. Então, aqui é bem complicado, porque se eu vou limpar o gráfico todo aqui para mostrar para vocês por quê, ele está querendo fazer um topo mais baixo aqui. Recusando aonde? Na média de 8 novamente, que as médias estão todas voltadas para baixo. Ou seja, não está dando entrada. Se você quiser entender o que eu falo, tem um link aí que eu vou repetir, que vai te explicar até operar na média de 8. Mas o que eu espero aqui desse ativo? Ele precisa fazer um romper aqui a média de 8, testar, fazer um rompimento, a gente entraria aqui nesse rompimento. Melhor é se ele andasse acima aqui da média de 8, da média de 200 aqui. Ele tinha que andar nessa faixa, por quê? Porque daí ele fica acima de todas as NEDs, porém, eu não acredito nisso, tá bom? Devido ao S&P 500 que está começando a derreter, eu creio que hoje a gente deva perder esse fundo aqui. Bem provável de perdermos esse fundo aqui e testar fundos mais baixos. Com isso, o índice de medo e ganância está em 24, amanhã à noite nós podendo ver ele 12, 10. E eu vou estar aumentando um pouquinho o aporte em alguns projetos que eu acho interessante para manter na carteira e acumular para 2024, 2025. Não tenha pressa de querer ter os resultados rápidos que vocês não terão. Então, duas moedinhas que eu quero mostrar para vocês que está bem interessante, se você confia também, tem vídeo no canal das duas, tá bom? E a CKB, ela está segurando bastante aqui, num centavo de dólar. Virou um ponto interessante, a partir daqui é o 0.8 que vocês podem estar esperando. E Eulina, que é um protocolo similar ao SDT, bem, bem similar. Tem stablecoin, tem Lens, tem como você pegar empréstimo, tem tudo no canal também. Vou deixar na descrição para vocês e vou deixar no card para vocês acessarem e entenderem do que eu estou falando. Por hoje, galera, vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar longo. Só vou mostrar uma coisa para você que chegou até que o vídeo não pulou. Este aqui é o NFT do canal, ele você vai conseguir conectar dentro do Discord aqui. E dentro do Discord você vai usufruir de vários benefícios. Sinais de trade, Define na prática, melhores pools, curso que eu estou terminando de produzir aqui e vai ser enviado para quem deve ter essa NFT. Diz aí para mim se vocês gostaram, se ficou uma arte legal. Lembrando que as artes são feitas todas as mãos, não é cunhada 10 mil, 11 mil não. Vai ser 10 dessa versão do Monken, o The Monk Gênesis. Vai ser uma coleção só com praticamente 10 NFTs para os 10 primeiro. E depois eu vou criar outra coleção. Mas lembrando que quem tiver essa coleção vai ter descontos maiores, quanto Vitalice, enquanto o detentor do NFT. Como eu mintei na rede da Polygon, vocês podem ficar tranquilos que a taxa é baixa. Agora eu quero saber se vocês querem que eu coloque a abre-venda para ele ou se vocês querem que eu faça um modelo de revelação, onde vocês clicam, a gente põe uma data e abrimos a revelação. Deixa seus comentários aí, que a voz de vocês é muito importante e cada um de vocês é importante para o canal. Se inscreva aí, deixa o like e bora bater um K, beleza galera? Tamo junto e fica de olho no mercado que qualquer notícia aí nós estamos voltando, beleza galera? Tamo junto.